Essa pessoa fala assim, solta o freio de mão, terra, fala pra ela aí, solta o freio de mão Quem vem da glória pra Deus, então glória a Deus aí Faraó deu uma ordem pra poder matar Miriam, seu irmão, ao observar Na beirada do rio de ilha, lá vai vigiar Aonde Moisés iria chegar De repente no Egito vai acontecer Dentro de um cesto vai chegar o bebê Mãe não precisa se preocupar Moisés tá vivo, eu ouvi ele chorar Quem pode dar glória a Deus aí Ó Jô, que é grande, Moisés não faz forma Eu posso ouvir o choro do bebê, Jô, que é grande Pois é, não vai morrer Eu posso Quem sabe louca comigo aí? Ó Jô, que é grande Eu posso ouvir Jô, que é grande Eu pego você, que é grande Eu posso ouvir Eu posso ouvir Jô, que é grande Levante a tua mão pra cima e índia da glória assim ó Cada glória que tu dá é um demônio que sai Cada glória que tu dá é um demônio que sai Olha aí, olha aí E cada glória que tu dá é um demônio que sai Cada glória que tu dá é um demônio que sai Olha aí, olha aí, olha aí Eu posso ouvir o amor que eu tenho adorar Eita, mistério, vou embora a terra Eu posso ouvir Eita, mistério, vou embora a terra Eu posso ouvir Eu posso ouvir Deus acabou de colocar uma chave na tua mão e agora Levanta a mão pra cima, velhão Cadê o espaço? Levanta a mão pra cima, velhão, velhão, agora Deus acabou de colocar uma chave na tua mão e agora Fecha a tua mão assim, velhão Vai, vai, ó É forte Só que a chave que ele colocou na tua mão Essa chave não é tua É desse irmão que tá na tua frente Vira de frente pra ele, você encostou a mão dele aí agora, vai Aqui na frente, lá no meio, lá atrás De dois em dois Eu vou profetizar, só vai na tua mão e tá ligado A chave da vitória Papai vai te entregar Daquela faculdade que teu filho vai entrar A chave da vitória Papai vai te entregar Prepara a garagem que o Corolla vai chegar É hoje, é hoje, é hoje Segura a chave de dois em dois Você vai agarrar na mão desse irmão Meu Deus, eu tô arreviado aqui Você vai passar a chave pra ele, ele agora E quando você passar a chave pra ele, pra ela Você vai dar um pulo pra cima bem alto Porque enquanto eu tô cantando aqui Deus falou pra mim, Israel Eu vim até a campina desse domingo pra esmagar uma serpente aqui Isso, 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 pega a chave aí Vamos passar a chave pra ele aí agora Eu digo um, se preparo pra passar A chave da vitória que papai vai te entregar Eu vou levar de Deus aqui Eu digo dois, se preparo pra passar A chave da vitória Olha aí, olha aí, olha aí É dois, é azul, é azul, é azul Faça, 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 faça Eu vou te falar uma grande verdade E que te pessoa faço na sua oportunidade Vou falar uma revelação Ele só é profeta com o microfone na mão Só vai dar glória se tiver no microfone Só vai baixar se nunca taxa e ver o nome Eu não vim aqui pra esse microfone Eu vim agora se caio, se caio Eu não vim aqui pra esse microfone Dentro do microfone Agora É um microfone aí Outro energy Toquei verde Eu vou pro dedo de profeta pra cima, pra cima Gente, dia 17 agora A gente tá lançando uma música nova Diga pra quem tá do seu lado Se Deus puxar a tomada Se Deus puxar a tomada Se Deus puxar a tomada Diga, já é ele Porque tem gente que se acha demais É, se eu não tiver nada com o pé É, agora sai Vamos lá, vamos lá Que tem glória a Deus aí E essa mulher é bem fácil Mas você vai cuidar E você vai me ajudar aqui nessa noite Tá, viu, dá glória a Deus aí É, Senhor Se Deus puxar a tomada Não planta, não prega Tem gente que pensa que faz acontece Tudo é que eu acalto a mim Eu não sei se eu não tiver nada com o pé Não planta, não prega Tem gente que pensa que faz acontece Você é esse que Deus muda Não canta, não preta Tem gente que pensa Mas tudo é bem Pra gente fechar Você vai pegar a banda de cima E eles ficarem no teu lado Cadê? Onde? Onde? Você bate nas mãos, vai no chão Vai pisando assim, ó Pisando, pisando Isso Vai pisando, vai pisando em uma mão Vai pisando Enquanto você pisa Você procura na fechada Vai que basta o meu Vai pisando Vai pisando Vai pisando Vai pisando Vai pisando Você pisa Você procura na fechada Vai pisando Vai pisando Vai pisando Vai pisando Vai pisando Ó minha links Que canata É Pobre Theno Vai pisando Vai pisando Vai pisando P Cleveland on red ão m Eu vou te chamar pra cima, assim, meu irmão. Fala assim, aonde a gente deve chegar. Eu vou chegar. Vem aqui, já tentaram puxar o teu tapete, assim, meu irmão. Muita gente, né? Tem gente que nem te conhece, mas tem você. É assim, meu irmão. Eu vou botar um pedacinho pra você agora, aqui. Dá um pouco pra ele. Dá um pouco pra ele. Dá um pouco pra ele. Só não tiraram o livro da vida. Porque isso é só, meu Deus, tem vários. Entrevam de mãos agora, Deus. Nós vamos lá. Vamos lá. Amém.